Olá, meu nome é Andréia Torres e eu tô bem animada porque vocês têm enviado umas questões bem legais e de fato, nutrição e as práticas integrativas dão muito assunto. E a pergunta que eu recebi essa semana, que me chamou bastante atenção, foi o seguinte. Andréia, eu fiz minhas resoluções de ano novo, decidi que ia malhar, comecei na maior animação na academia, comecei a correr no parque e de cara fiquei gripado, tô mal, não consigo mais ir pra academia. O que que tá acontecendo? Bom, podem estar acontecendo várias coisas, porque como você sabe, a atividade física, ela é realmente muito interessante pra melhorar a nossa imunidade. Só que a atividade física muito intensa, principalmente se a pessoa não está acostumada, pode sim a levar, ao contrário, a uma queda da imunidade. Isso acontece porque quando a gente está submetido a um estresse físico muito intenso, ou a um estresse mental muito intenso, a gente acaba consumindo muitos nutrientes. Então, quando a gente malha muito pesado, quando a gente faz uma atividade física muito intensa, isso acontece muito com os atletas, a musculatura acaba consumindo muita glutamina. E a glutamina é um nutriente super importante pro sistema imune. Então, quando os músculos estão muito sobrecarregados e utilizando muito a glutamina, falta glutamina pra células do sistema imunológico. Então, é muito comum a gente ver estudos mostrando que atletas, principalmente aqueles que fazem exercícios de alta intensidade, tem uma menor produção de IGA na saliva, que é onde a gente mede mais facilmente. Então, essa queda de IGA tá mostrando o quê? Que a imunidade realmente tá sendo prejudicada. E aí, com a queda da imunidade, a pessoa pode se resfriar, pode ser aquele resfriado leve, que a pessoa tem um pouco de pigarro, tem um pouco de desconforto na garganta, tem um pouco de dor de cabeça. Mas, ainda assim, dá pra pessoa continuar fazendo atividade física e é até benéfico. Ou pode ser aquela gripe forte mesmo, que a pessoa pegou uma virose, e aí fica derrubada, e aí a solução é descansar. Então, o que dá pra fazer pra evitar isso, pra que isso não aconteça outras vezes? Ou se você, que está começando a malhar, ou você que é um atleta e, geralmente, fica gripado durante o ano, o que dá pra fazer pra evitar? Primeiro, veja se você precisa suplementar a glutamina. Converse com um nutricionista esportivo. Se você está ficando muito gripado, muito resfriado, se você está demorando pra se recuperar, talvez a glutamina seja uma boa opção em termos de nutrientes pra você, pra dar energia pro seu músculo e, ao mesmo tempo, pra fazer com que sua imunidade não piore. Existem estudos mostrando também que o adequado consumo de carboidratos pra atletas, de aminoácidos pra todo mundo que faz atividade física, e de vitaminas antioxidantes também é super importante. Então, alimentos que forneçam proteína, como carnes, como peixes, como ovos, como laticínios, se você é vegetariano, como leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, como brócolis, como tofu ou como cogumelos, são ótimas opções pra que você consiga ingerir mais aminoácidos. E aí não falte aí o bloco pra construção da sua musculatura. Carboidratos também existem várias fontes interessantes, como as próprias frutas, banana, como aveia, como as batatas, os tubérculos, cereais integrais, todos esses são fontes de carboidratos. E frutas e verduras, e quanto mais variado, mais colorido, melhor, mais você vai estar ingerindo vitaminas, minerais e fitoquímicos que também vão te proteger. Por falar em aveia, que eu acabei de citar aí como uma fonte de carboidrato, a aveia também é fonte de beta-glucana. E a beta-glucana, ela melhora o perfil lipídico, melhora a glicemia, melhora a resposta insulinêmica, mas melhora também a imunidade, aumentando o IGA. E a gente tem beta-glucana na aveia, na cevada e também no nutritional yeast, ou levedura nutricional, que hoje em dia é fácil de encontrar em lojas de produtos naturais. E os estudos mostram que o consumo de duas colheres de sopa por dia dessa levedura nutricional, que é rica em beta-glucana, melhora bastante a imunidade de quem tem uma sobrecarga física ou emocional. Existem estudos com atletas, mas também existem estudos com profissionais que são altamente estressados fisicamente ou mentalmente, como professores, como profissionais de saúde, como bombeiros, como policiais. Então, o uso da levedura nutricional pode ajudar a pessoa a ter uma imunidade melhor para ficar menos doente e conseguir realizar tudo o que precisa e realizar durante a vida, durante os dias. Eu vivo repetindo para você, né, que para a gente ter uma boa imunidade, para que a gente tenha vitalidade, para que o nosso cérebro funcione bem, a primeira coisa é nosso intestino estar funcionando bem. Porque o intestino vai absorver tudo o que a gente precisa para as nossas células funcionarem adequadamente, o intestino também vai barrar o que não deve entrar no nosso organismo, e o próprio intestino tem um sistema imunológico próprio, que produz suas imunoglobulinas, produz suas substâncias de defesa. Então, o intestino precisa estar muito saudável para a gente estar saudável. E, de fato, existem estudos mostrando que quem tem uma flora bacteriana melhor, mais saudável, ou quem consome probióticos, ou quem consome kefir, tem também uma imunidade melhorada, uma imunidade mais forte. Essas pessoas estão mais protegidas contra gripes e contra resfriados. E a natureza é uma beleza para nos fornecer medicamentos. Então, existem estudos com chá verde, existem estudos com açafrão, no sentido de melhorar também a imunidade. Então, de novo, quanto mais variada for a sua dieta, melhor para você. É bom a gente lembrar que, se a gente tem muito estresse, se a gente é submetido a muito estresse, seja físico por conta de uma cirurgia, ou por conta da atividade física excessiva, ou seja mental por conta da carga de trabalho, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar para a gente recuperar o nosso corpo. Quem dorme pouco, quem dorme muito tarde, ou quem dorme mal, acaba tendo uma imunidade prejudicada. Então, tem estudos também que mostram que a falta de sono faz com que a pessoa produza menos imunoglobulina A. E, para a pessoa dormir bem, ela precisa estar produzindo melatonina. Então, é importante ir para a cama por volta das 10 da noite, apagar a luz, ou pelo menos não ficar com aquela luz fria, branca na cara. É importante também consumir algum carboidrato à noite, principalmente para quem tem essa carga de trabalho muito grande, ou para quem dorme mal. O carboidrato facilita a chegada de triptofano no nosso cérebro, e o triptofano é essencial para que a gente produza mais melatonina e relaxe, e produza também menos cortisol. Cortisol deixa a gente muito acelerado. Então, quem produz muito cortisol, acaba dormindo menos, tendo um sono com uma qualidade pior. Então, se você está muito estressado, você tem que ter estratégias para lidar com esse estresse. Nem sempre vai ser atividade física vigorosa. Tem gente que é engraçada, né? Tem gente que fala assim, ah, para eu dormir bem, eu tenho que beber à noite. Então, ela está utilizando uma toxina, um composto, que é o álcool, que gera um monte de toxinas no nosso corpo para tentar relaxar, mas acaba dormindo mal. A pessoa capota, mas durante a noite o sono é muito irregular, porque o álcool diminui a produção de melatonina. Então, ao invés de usar o álcool para lidar com o estresse, quem sabe usar outras estratégias? Ouvir músicas que você gosta, conversar com pessoas agradáveis à noite, ir para a cama mais cedo, meditar ou fazer yoga. Inclusive, existem estudos também mostrando que meditação e yoga aumentam a imunoglobulina A, descansam e melhoram a imunidade. Então, assim, são um conjunto de estratégias que você pode utilizar para reparar melhor o seu corpo, para que ele possa se fortalecer e você não ficar doente. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão de vídeo, você pode me deixar uma mensagem pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo meu site. Fico te aguardando. Um grande abraço.